Começando mais um vídeo pra vocês, com a cara toda inchada, essa minha sobrancelha que não fica arrumada de jeito nenhum. Vou fazer um café agora e vou fazer os exercícios. Essa é a minha rotina, café, exercícios. Depois vou organizar isso aqui, ó, tá vendo? Eu não arrumei ontem, mas é bem pouca coisa. E vou começar a estudar, eu quero enviar alguns artigos, alguns trabalhos acadêmicos hoje que eu preciso escrever. Vou mostrar tudo pra vocês como que é a minha rotina, né? Às vezes é difícil, às vezes eu não empreendo mais de uma coisa e esqueço das outras, não consigo dar conta de tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como que funciona de verdade. Agora, gente, eu vou fazer um cafezinho, porque eu não como nada gorda, né? Eu gosto de tomar um café pra poder fazer exercício, né? Pra poder treinar. Vou fazer um treino aqui em casa mesmo, meu marido me ajuda. Mas eu gosto de tomar um cafezinho pra dar uma animada. Aí depois que eu treinar, eu vou aí preparar alguma coisa pra comer. Um pãozinho, uma frutinha, ovo, coisas desse tipo. Eu vou mostrar. Estou pronta. Malhar. E aí, agora eu vou tomar um café. Uma fatia de pão com o ovinho mexido. Aí tem uma frutinha aqui também. Tem banana, tem manga. E, claro, o café. Agora eu vou tomar meu rosto. De ontem à noite eu esqueci. Aí eu vou usar esse calentinho. Ó, cachorro. E vou usar um hidratante. Vou dar uma massagenzinha. Tem um molhinho de coco aqui também. Eu vou passar. Tá, claro. Saturado. Isso. Eu já dei um tapinho aqui na aparência. Eu usei esse BB Cream. Que tem um pouquinho de protetor solar. Tá vendo? Como eu não vou sair. Só vou ficar em casa. É bom o protetor solar só pra proteger da luz artificial mesmo, né? De dentro de casa. Da luz do computador. Que eu vou... Pretendo, né? Ficar sentada na frente do computador bastante hoje. E também dei um jeito na minha sobrancelha, né? Coitada. Ela é muito rebelde. Agora eu vou arrumar a cama. Que eu não... Eu não arrumei a cama hoje ainda, né? Claro. E também tem umas roupas aqui fora. Tá vendo que eu vou recolher e guardar. E tem roupa na máquina pra pendurar no varal. E tem roupa lá no chão também. Pra poder... É... Pra poder pôr pra lavar. É engraçado aqui, né? Que aqui é o quarto. E aí a janela é pra área de serviço. Porque... Essas... É como se fosse um apartamento aqui, né? A casa. É uma casa baixa. É térreo. Mas é como se fosse um apartamento. A divisão. O jeito como ela é formada. Aí pra ter janela aqui no quarto. E não tinha... Não tem como ter pra rua. Porque aqui do lado é outra casa. Aí a janela ficou aqui pra área de serviço. Pra entrar um vento e tal. Eu pretendo colocar uma cortina aqui. Pra poder... Dar uma disfarçada nisso, né? Pra gente levantar e... E olhar e não ver a área de serviço. Mas é isso. Depois que eu fiz o exercício, eu tomei um banho. Coloquei uma roupinha... Confortável. Agora eu estou arrumada. Pra quê? Para cuidar da casa. Mentira. Eu fiz porque eu vou aparecer no vídeo, né? E eu não queria ficar com aquela cara amassada. E com a sobrancelha arrepiada o vídeo todo. Por isso que eu me arrumei. Então, vou dar um jeito nisso aqui. E depois eu vou lá pro computador. Então, antes de começar a escrever mesmo, né? O que eu precisava. Eu dei uma organizada. Fiz algumas anotações de alguns dados que eu precisava saber pra colocar no artigo, né? Como data precisa, de quando começou a pandemia e coisas desse tipo. Então, eu coloquei roupa pra lavar. Vocês estão ouvindo o barulho, né? Já tirei as que estavam secas lá do varal. Já liguei o computador. Vi tudo que eu tenho que fazer. Separei os artigos pra ler. Fiz umas anotações. Depois é só dar uma lida rápida e escrever. Vou fazer uma dissertação narrativa. Agora é quase meio dia. Eu vou fazer almoço agora. E aí, depois do almoço, eu vou lá escrever. Olha, tá pronto. Fiz lezinho de peito de frango aqui. E a máquina tinha que começar agora. E aqui, ó, eu já deixei uma salada pronta pra facilitar. Então, faz. E aqui tem cenoura e beterraba. É só montar no prato agora. Então, agora eu quero contar pra vocês sobre esse meu trabalho, né? Esse artigo que eu escrevi. O tema é coronavírus e o impacto no campo de estágio em contextos não escolares, que é o estágio supervisionado 5 que eu tô fazendo, né? Do meu curso de pedagogia. E o meu objetivo era contar qual foi o impacto, né? Se eu senti que isso prejudicou e qual o tamanho desse prejuízo, enfim. Então, eu comecei falando sobre a pandemia, o início da pandemia. E aí, como isso se estendeu, né? Como a pandemia tem se estendido até os nossos dias. No início, no caso do semestre, segundo semestre de 2020, ele se iniciou em agosto. E nós ainda estamos em isolamento, principalmente quando começou o estágio, que foi em agosto. Aí, eu falei um pouco sobre qual é o objetivo do estágio, que é ajudar a gente a aplicar aquilo que a gente aprendeu da teoria, né? Na prática, assim. Pegar o que a gente aprendeu teórico e pôr em prática em campo. Esse é o objetivo do estágio. Mas, por causa da pandemia, a gente não pôde fazer isso, né? Aí, eu encontrei alguns dados no Ministério da Educação, falando sobre... Na verdade, foi um... Como que é o nome? Não é uma resolução. Há um parecer. Parecer número 15 desse ano. Aí, no artigo 23, o parágrafo 3, diz que os estágios, né? As aulas de laboratório e outras atividades práticas, elas podem ser realizadas na forma não presencial, com mediação tecnológica, né? Como usar a internet e os mediadores pedagógicos, de acordo com as normas de cada sistema de ensino. Então, o que não parecia ser possível, o que parecia não ser possível, que é fazer o estágio, a prática de estágio à distância, foi liberado pelo Ministério da Educação e a gente tá vivendo isso agora, né? Então, a nossa mediadora, ela passa informações, artigos, vídeos, entrevistas, nos põe em contato com pessoas que trabalham em contexto não escolar, pedagogos que trabalham em contexto não escolar. E aí, a gente pode entrevistar, conversar com eles e ter o gostinho do que é o trabalho na prática, embora a gente não esteja em campo de fato, né? Então, o trabalho foi sobre isso e esses foram os dados que eu coloquei, né? No trabalho. Olha, o trabalho 1 finalizado, o artigo, de uma página só. Aí, as referências, veio para a segunda página, né? Nem sei se poderia ter, mas é só aqui que coube. Então, é isso. Aí, amanhã, eu vou fazer a outra atividade, que é comparando algum vídeo, né? Em contexto não escolar, um vídeo onde um pedagogo atua em contexto não escolar, comparar com o plano de trabalho que eu preparei, né? Se eu tivesse, se a gente pudesse ir a campo, era o que eu faria no campo de trabalho. Aí, amanhã, eu vou fazer isso. Agora, é quatro e meia da tarde e eu vou arrumar a cozinha e fazer um café para tomar. Depois, eu acho que eu tenho... Eu ainda tenho umas coisas para fazer, mas não sei se farei hoje exatamente. Eu vou mais trabalhar aqui. Eu vou mais trabalhar aqui. E aí, eu fiz o café. Agora, eu vou beber um cafezinho na minha xiquilinha. Debra? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Curtam aí embaixo, se inscreve aqui no canal. E compartilha esse vídeo com suas amigas que estudam e também são donas de casa. Tchau! Tchau! Tchau!